muito bom dia carlos rios guia turístico da praia grande e neste vídeo mostrar um pouquinho da praia grande como ela é no seu dia a dia dia comum pós carnaval pós tudo né agora um pouquinho pra vocês terem uma idéia o sol aqui é normal tá todos os dias não é só na temporada haha e a mais da praia é simplesmente maravilhosa ela é sensacional né então tá aí ó a praia ela vai ficar um pouquinho mais tá ninguém sentado agora porque é bem cedo né nove horas agora vai dar nove horas mas já era para ter bastante gente né se fosse um dia um feriado temporada mais agitado né então é assim praia grande o seu dia a dia um dia mais comum na praia grande é isso pessoal indo trabalhar de bicicleta é bastante gente trabalha de bicicleta vai para o trabalho de bicicleta porque a cidade é plana muita ciclovia noventa e oito quilômetros e meio de ciclovia então permite pessoal de bicicleta para o trabalho é então essa é a praia grande nessa tranquilidade de sempre vou mostrar outros vídeos agora decorrer dos dias né pelo comércio pelas ruas mas vou mostrar aqui também a cidade no seu comércio seu dia a dia escola mercado o comércio todinho é bem agitado aí e vocês vão ver nos vídeos que eu vou fazer nesses dias daqui pra frente tá bom vai sair desse climão que a gente tava de festa né que agora feliz ano novo né agora o brasil começa a funcionar eu não consegui fazer umas reuniões alguns trabalhos porque tá tudo esperando passar essa época acredita nisso né sabe que brasil infelizmente ou felizmente é assim porque aproveita bastante também vive bastante tá então tá aí ó os carrinheiros estão sempre aí tem sol eles estão aí ó até às vezes sem sol na semana eles vem tentando aí tentando aí ganhar o seu pão no dia a dia né é isso é o vídeo nosso de cada dia apenas para atualizar de como é que tá o dia aqui na pré-grande nessa segunda-feira 7 de março já e amanhã é o grande dia das mulheres a sempre a todo dia de as mulheres sim mas tem um dia especial dedicado para homenageá-las e é amanhã bom quem não lembra que não sabe e bora aí todo mundo homenagear todas as mulheres homens e mulheres homenageando as mulheres beleza pessoal então é isso tem um ótimo dia o mar tá calminho tá bem tranquilo um dia se você tiver oportunidade para descansar hoje é um dia bom desde o boqueirão forte também tá bem tranquilo tá em relação aos últimos três meses pode se dizer tá certo tem um ótimo dia uma ótima semana lembre-se dá o like aí se você já esquecendo dá o like é importantíssimo e assim segue mais um dia muito dia gente muito sol céu limpíssimo muito sol muito calor mais um dia na pré-grande 30 e muitos graus tá bom obrigado todo mundo tem um ótimo dia uma ótima semana valeu tchau 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 tchau